Valeu, olha a câmera aí, olha a câmera aí, valeu? Agora tá rindo, viu? Agora! Goste pra água de fogo, pra mim tanto faz Gosto quando fica a boca e cada vez eu quero Mas, cada vez eu quero Mas, cada vez eu quero Gosto quando fica a água de fogo, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tensão e parabéns eu quero Mas, cada vez eu quero Mas, cada vez eu quero Um, dois, três, quatro Pra ficar na beira, eu jogo o que não há no ar Eu fiz isso aí, tá aí? Uhul! Calma, 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 calma Em cima, em cima, em cima, em cima, calma, calma Calma, 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 calma Em cima, em cima, em cima, em cima Eu sou de brincadeira, com meu pé, com meu fim pra valer Tinho cheio de maldade, eu quero ouvir você gênera Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo em bagulho Sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Porque eu tô simbato, nem pelado, nem laver Só cheio, só um papo e já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Pode calar, pode se for, vou pra vida, tô fada Eu gosto quando se calma, é cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Agora é pouco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais 1, 2, 3, 4 Pra ficar maneiro, eu jogo e clima no lado O lado de cima, o lado de cima, o lado de cima, o lado de cima Gente cheia de mamãe, eu quero ouvir você beber O time que chega a noite, fogo, fogo e vai, vai Sabor de chocolate, sexo que a gente faz Com quem te acostumado, vem de lá e vem lamber Só o cheiro, só um toque pra mim, vai É o que eu quiser Pra mim vai acontecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, joga o clima Vai em cima, em cima, em cima Vai em cima Vai em cima, em cima, em cima Perdão!